Barracão de Zinco É Bangalo Lá não existe felicidade de arranha-céus Pois quem mora lá no morro Já vê pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Alvorecer Sinfonia De pardais Anunciando O amanhecer E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria E quando o morro escurece Relevo a Deus uma prece Ave Maria E quando o morro escurece Relevo a Deus uma prece Ave Maria 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 Ave Maria